E a gente volta falando de saúde. Com o objetivo de aumentar as doações de leite materno no país, o Ministério da Saúde lançou a campanha Doe Leite Materno, Vida em Cada Gota Recebida. Um vidro de 200 ml de leite humano pode alimentar até 10 bebês prematuros ou de baixo peso por dia. Com o tema Doe Leite Materno, Vida em Cada Gota Recebida, o Ministério da Saúde aproveitou o lançamento da campanha para fazer um balanço da doação de leite humano no país. No ano passado, foram 253 mil litros coletados, um aumento de 8% em relação a 2022. O crescimento superou a meta prevista pelo Ministério. Foram mais de 225 mil recém-nascidos beneficiados pelas doações. O Brasil tem o maior banco de leite humano do mundo. São 231 unidades em todos os estados, além de outros 240 postos de coleta. A meta da campanha neste ano é ampliar em mais 5% a oferta de leite para os recém-nascidos internados em unidades neonatais. Cerca de 55% dos bebês prematuros no país precisam da doação. O leite materno é importante para todos, mas se torna ainda mais essencial para os prematuros ou de baixo peso, que não podem ser amamentados pela própria mãe. Com ele, o bebê tem mais chances de recuperação e se desenvolve com mais saúde. Em Minas Gerais, o cadastro de doadores para o Banco de Leite Humano da Maternidade Odete Valadares, referência estadual e para os postos de coleta dos hospitais Júlia Kubitschek e Regional João Penido, em Belo Horizonte, e Juiz de Fora, podem ser realizados por meio do portal MG ou pelo MGEp. Em Minas Gerais, o cadastro de doadores para o Banco de Leite Humano da Maternidade Odete Valadares,